Amando o que não me ama, perdendo o meu filho só É o meu coração machucado, é o meu coração machucado Não pode eu ficar curado, com a mereção de amor Segura-se assim, vou chegar! É o meu coração machucado, é o meu coração machucado Em seu corpo luxuoso, a solidão, ela chora É o meu coração machucado, é o meu coração machucado É o meu coração machucado, é o meu coração machucado É o meu coração machucado, é o seu coração machucado